Quero ser comigo, te levar comigo Quero ser, quero ser, quero ser Quero ser, quero ser Quero ser, quero ser comigo Quero ser, quero ser comigo Mais uma vez, solta essa voz Quero ser, quero comigo Quero ser, quero ser Eu sei o que é que eu entendo, eu vou Vem, vem, vem 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 Quero ser, quero ser um tempo vivo Levanta as mãos assim e diga pra ele, olhando nos olhos de Deus, do Espírito Santo Você de frente pra ele Quero ser um tempo vivo E te levar comigo Quero ser um tempo vivo Do teu amor Diga pra fé, confiança Quero ser um tempo vivo E te levar comigo Quero ser um tempo vivo Do teu amor